finalmente eu cheguei e vou acabar com eles nossa tia geralda tá demorando tá demorando muito mesmo né meu amor cheguei tia meu sobrinho eu vou acabar com você disse alguma coisa tia disse nada não moleque tá ficando louco ô moleque pode parar com isso você falou que tava com saudade de tia geralda agora vai ter que sustentar com ela mas mãe eu ouvi a tia falando que ia me pegar é só se for te pegar pro himalaia seu filho de mim isso sirva como lição tá vem irmão vamos tomar um chá vamos sobrinha quer dizer irmãozinha seus filhos já estão no papo